Você tem até o dia 17 de fevereiro pra comprar qualquer produto da minha loja com 50% de desconto, incluindo as camisetas do Eta Doido e Natasha Panda. O preço já vai estar no site, então é só acessar o link na descrição ou clicar em um produto aqui embaixo do vídeo. Mas corre, pois é só até o dia 17 desse mês e não precisa de cupom. Gente, hoje eu tô aqui nesse OV no Roblox, porém o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque a cada três ou quatro fases, mais ou menos, eu vou responder uma pergunta que vocês mandaram lá no meu Instagram. Tem spoiler aqui no mapa já de algumas perguntas, então bora lá. Nossa, faz muito tempo que eu não gravo respondendo perguntas de inscritos, gente, tem muita novidade. Inclusive polêmicas, assim, quem me acompanha nas redes sociais talvez já saiba do que está rolando, mas quem não, quem só me vê aqui no YouTube vai descobrindo esse vídeo. Então vamos lá passar, será que pode encostar no coração? Não, ok, fui trollada, eu jurei que também nem ia dar um pulo aqui. Não, talvez daria, não sei, gente, ok. E esse OV aqui, gente, ele é muito bonito, ele é do Valentine's Day, acho que é assim que se fala, que é o dia dos namorados dos Estados Unidos, que é provavelmente o dia que eu tô postando esse vídeo. Então, bom, como eu passei já aqui umas boas fases, eu vou responder a pergunta da M. Você tá em que ano da escola? Manda beijos. Um beijo? Então, gente, eu não tô em nenhum ano da escola, meu Deus, é muito bom falar isso. Pela primeira vez, eu não tô em nenhum ano, gente. Porque eu terminei a escola, ano passado, 2022, né? E eu me formei, gente, agora eu vou ficar aqui no meu trabalho do YouTube e já vou responder mais uma pergunta que eu sei que muita gente me faz, que é se eu vou fazer faculdade, gente. Então, por enquanto eu quero focar em fazer vídeo pra vocês aqui no canal, porque dá bastante trabalho, então eu vou focar nisso e mais pra frente, no futuro, se eu resolver fazer, eu nem tenho tempo pra pensar. Acho que eu já vou responder mais uma perguntinha, que a gente vai passando e respondendo, gente, porque é assim. A próxima pergunta é da Kemely Sobral. Ela perguntou, você tem uma irmã? Gente, esses dias eu postei no TikTok um vídeo e ficou todo mundo, tipo, como assim? Sim, gente, eu tenho uma irmã, que não é totalmente irmã, é tipo, meia-irmã que as pessoas falam, né? Que eu ouvi vocês falando, que é por parte de pai, gente, que o meu pai não mora comigo, eu moro com minha mãe. Então, ela é minha irmã por parte de pai, mas eu considero minha irmã, gente. Eu não considero minha irmã, eu considero minha irmã de verdade. Enfim, gente, sim, agora eu tenho uma irmãzinha que se chama Rebeca. E ela tem seis meses, acho que é isso. Vamos lá passando, gente, esse óbvio é muito bonito, porque é de corações, é uma vibe assim, mó amor. Vamos lá, vamos passar em umas fazezinhas. Vou deixar vocês curiosos para as próximas perguntas, porque sim, gente, vamos lá. Bom, eu vou passar essa aqui. Vamos passar a próxima também, tem um carinha aqui moscando. Vou passar essa aqui, ó, que é super facinho. E daí já vamos para a próxima pergunta, gente. Qual será a próxima, hein? A próxima aqui é da Yasmin. Quantos anos você tem? Olha, essa quem me acompanha de verdade sabe, mas eu tenho 18 anos, gente. E é mais uma coisa que aconteceu no TikTok. Todo mundo ficou chocado quando eu disse que eu tinha 18 anos, gente. É, o tempo passa. Júlia Minigirl já vai fazer 18 também, quase que falei 15. Ai, eu quero uma rosa também. É, gente, eu estou ficando velha. E é isso, gente, meu Deus. Tinha muita gente que eu aparei que achava que eu tinha 12, 14 anos. Acho que pela minha voz, não sei. Ó, nessa aqui eu já estou despertando tanto de poções do amor, gente, caindo. Muito romântico. Vamos lá, vou responder a próxima aqui, que é da Júlia Caetano Souza. Pretende pintar o cabelo de novo? Então, gente, para quem me conhece, sabe que eu sou a doida de pintar o cabelo. Mas eu sempre pinto e volto para o loiro. Então, porque, gente, assim, o loiro é o meu favorito. Então, eu surto, às vezes, e pinto o cabelo, tipo, do nada. Ai, se eu fizer isso no meu cabelo? Eu vou lá e estrago o meu cabelo. Agora o meu cabelo está todo estragado, gente. Todo cheio de química. Uma maravilha. Porque daí o que eu faço? Eu pinto de colorido e eu vou lá e faço o loiro de novo por cima, gente. Olha só que maravilha. Aí acaba com o meu cabelo. Então, por enquanto, ou melhor, eu acho que eu vou ficar mesmo só no loiro, gente. Porque eu gosto bastante. Vamos lá, passando. Meu Deus. Gente, olha isso. Nossa, eu jurei que era inteiro o negócio. Olha, balinhas. Calma, acho que eu tenho que vir para cá para vir para cá. Ok, vamos ver a próxima pergunta. Didi, ou do Didi Alves. Vai ter música nova esse ano? Eita, gente, que lá vem um spoiler. Enfim, o spoiler é que assim, gente, tem um projetinho aí vindo. Que se der tudo certo, vai ser muito, muito incrível. Mas eu não quero falar muito, não. Eu só posso dizer que sim, vai ter música nova esse ano. Mas vai ser bem diferente, porque não vai ser paródia, gente. Ó, já joguei no ar. E tem a ver com uma comemoração aí. Então, vou deixar no ar. Se você acha que sabe o que quer, comenta aí nos comentários. Para eu ver se vocês vão adivinhar. Vamos lá, super. Eu quero ver se eu chego pelo menos na fase 50. Esse óbvio é muito grande. Pelo que eu saiba, no final tem um lugar para você tirar fotos. Mas eu acho que eu não vou chegar, porque são 100 fases. E eu estou na 38 ainda. Vamos lá passar, então. O que é aquilo? É um correio, gente? Uh, vamos aqui. Ok, chegamos na fase do correio. Tá, vou responder mais uma pergunta aqui, que é da Daldomi Rafa. Nath, qual o seu maior sonho? Eu li ao contrário, era qual o seu maior sonho, Nath, mas ok. Bom, gente, eu tenho muito sonho, tipo, muito sonho mesmo. Toda hora eu estou sonhando com uma coisa diferente, gente. Então, eu sou a doida dos sonhos. Mas, o meu sonho, assim, atual, atual mesmo, é ir num show do Blackpink, gente. Pra quem não sabe, eu sou muito fã do Blackpink. E, por enquanto, nada de elas irem pro Brasil. Esses dias eu estava pensando em ir pro México, gente. Que eu vi que elas iam fazer show no México. E eu pensei, por que não ir pro México, né? Só que daí eu pensei, não, não vou conseguir viajar sozinha pro México. Que, assim, ir pro México, eu acho que é mais fácil. Eita, socorro, peraí. Será que dá pra burlar? Dá pra burlar. Gente, por quê? Dá pra ir pro México porque é espanhol, né? Então, logo, é um pouco mais fácil, assim, do que pra um país que você não fala... Não dá pra entender nada, né? Assim, daria pra arriscar, mas eu não sei fazer voo, assim, de conexão. Então, não ia dar certo, eu prefiro não arriscar. Eu prefiro torcer que o Blackpink vai vir pro Brasil logo. E torcer, gente. Vamos continuar torcendo. Quem é a sua inspiração? A Sabrina Paiva perguntou. Então, gente, eu tenho muitas inspirações. O próprio Blackpink. Mas, assim, no YouTube em si, mais, né? Tipo, como YouTuber de Roblox, as minhas maiores inspirações são... A Julia Money Girl, a Victoria Money Blox e a Luluca, gente. A Luluca é muito fofa. Eu amo todas. A Vitória, gente. Ai, a Ju. Muito bom. Amo elas. Elas são as que mais me inspiram, assim, a gravar Roblox mesmo. E ser YouTuber de Roblox, gente. Que eu gosto bastante do canal delas. Então, é isso. Bom, não tô vendo nada aqui. Então, talvez eu responda mais uma pergunta. Eu só preciso ver se já é a pergunta polêmica. Ok. A próxima já é a pergunta polêmica. Eu até caí aqui, gente. Nossa, ok. Eu não sei se eu estou preparada para dar essa notícia. Mas, tudo bem. Vamos lá. Gente, eu não consigo passar. Pera que eu só vou responder quando eu passar essa fase aqui. Alguns momentos depois. Ok, gente. A pergunta aqui é da Bia Félix. Você tá namorando? E sim, gente. Eu estou namorando. E vamos lá para alguns detalhes. Não. Não é o Jean Coffee, gente. Nós somos só amigos. Nós estamos de boas. E nós somos só amigos. Então, o Jean foi um namorado bom pra mim. Mas, a gente terminou faz tempo. E agora nós somos só amigos. Só na amizade, gente. Então, é isso. E pra quem já tá curioso pra saber quem é, Nath. Ele é youtuber? O que ele faz? Não, gente. Ele não é youtuber. Mas, ele é da minha cidade. Eu tinha falado isso no TikTok. Mas, enfim. O nome dele é Jonathan. E, quem sabe, aí em breve vai ter vídeo com ele no canal. Porque ele joga Roblox, gente. Inclusive, a gente ficou mais próximo jogando Roblox, gente. Então, é isso. Quem sabe a gente grava mais. Quer dizer, grava o primeiro vídeo, né? Porque a gente não gravou ainda. E vamos lá, então. Eu já vou responder mais perguntas aqui. Porque, assim. Tava me enrolando porque eu queria chegar na polêmica logo. Pra deixar vocês curiosos. Mas, a próxima pergunta aqui é da Letícia. Nath, você pretende dirigir? Então, pra quem não sabe, gente. Eu consegui ter o meu primeiro carro. Mas, eu ainda não tô dirigindo. Porque eu não tenho carteira, gente. Eu não sei dirigir. Então, por enquanto, quem tá dirigindo pra mim é a minha mãe, gente. Que a gente meio que divide o carro, né? Enquanto eu não dirijo. Próxima pergunta aqui é da Juguariente. Pretende fazer um encontrinho? Então, gente. Eu queria muito fazer vários encontrinhos assim. Se eu pudesse, eu faria muitos encontrinhos em várias cidades. Mas, eu acho difícil, gente. Porque eu preciso que alguém me chame, sabe? Tipo, um convite. Então, se vocês puderem, assim. Aquelas, né? Falar. Por exemplo, se você conhece algum lugar, assim. Que faça, tipo, algum evento do tipo. Chama lá a Natasha Panda. Que daí, quem sabe, eu posso ir fazer um encontrinho. Porque, assim. Organizar eu, por enquanto, em várias cidades vai ser meio difícil, gente. Porque encontrinho é uma coisa que dá trabalho. Assim. Eu já fiz um encontrinho aqui numa loja da minha cidade. Deu super certo. Porque daí, a loja me chamou. Daí, a gente organizou. E a gente fez um encontrinho. Foi super legal. Então, se vocês conhecem alguma coisa. Algum lugar, assim. Nesse tipo. Ou se na sua cidade vai ter algum evento. Pedem pra eles chamarem a Natasha. Que, quem sabe, a Natasha chegue aí. Vamos lá. A última pergunta aqui. Qual foi os seus melhores momentos em janeiro de 2023? Então, gente. Em janeiro. Eu acho que foi. Deixa eu ver. Meu Deus, gente. Teve tantos. Mas, eu acho que foi quando eu fui numa chacra. Não numa chacra. É um sítio mesmo. De um amigo meu. E a gente andou de quadriciclo. Daí, eu andei meio que numa carroça. Ando com quadriciclo, gente. Aquele dia foi muito legal. Foi muito engraçado também. Ok. Vamos passar aqui. E pronto. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Não esqueçam de usar o meu saco de pano. Quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.